Oi gente, tudo bem com vocês? Deixei agora meu filho na aula de inglês e hoje ele não foi pra escola também, né? Hoje foi uma correria, gente, total, porque juntou as entregas de ontem com as entregas de hoje e foi bem corrido. Agora são 4h38 da tarde, tomei café da manhã bem cedinho e até agora eu estou sem almoço. Eu vou passar no shopping agora, eu na verdade queria uma peça de roupa, não encontrei, né? Um dia, o tamanho que eu queria e eu encomendei essa roupa, então eu tô indo agora lá pra me pegar. A moça ligou dizendo que tinha, que a roupa chegou, né? E eu vou passar lá agora porque eu preciso dessa roupa de qualquer maneira pro dia 25, até o dia 25, né? Bom, ainda bem que hoje é dia 21 aqui, dia 21, terça-feira, né? Tá frio, gente, tá bem frio, tadinho do quem, né? Nem realmente, o Guilherme comentou, né? Que nem parece que ele tá com gripe, né? Mas ele tá, né? Criança é assim, né? Brinca, nem parece que tá com gripe. Ele tá bastante gritado. E na verdade, assim, hoje ele não foi porque quando ele acordou, ele falou pra mim que ele tava se sentindo mal. Mal assim, que ele tava com ânsia de vômito e com tontura, né? Eu acredito que é por causa do medicamento. Eu liguei pra escola, avisei que ele não iria. Voltei no médico, né? E o médico tocou o remédio dele, né? Aí o médico falou assim que realmente o medicamento tava forte pra ele, né? Meu filho não é muito de tomar medicamento, não, né? Geralmente eu faço assim, ele tá com gripe, eu faço mais um xarope caseiro, dou um suco de limão, um suco de cenoura com laranja, na verdade eu faço suco todos os dias, gente, todos os dias, sabe? E não compro refrigerante. Lógico, criança come besteira com homem, come às vezes no McDonald's, come um hambúrguer aqui. Mas assim, eu tento, como que eu posso te dizer? Ele não é aquela criança que toma, que ele come no McDonald's e toma Coca-Cola e come bala e depois chocolate e passa o dia todo assim, não, né? Ele come, come, ele come besteira, lógico que come, todo mundo come, eu também como, né? Só que eu faço assim, gente, eu dou um McDonald's, mas ele tomou o suco de laranja natural. Ah, mas não ajuda. Ah, não ajuda, realmente, não ajuda muito não, não é muita grande a coisa não, né? Mas é melhor do que tomar, comer o McDonald's e tomar uma Coca-Cola, a bonata conta é Coca-Cola. Bom, a gente tem um ir lá no shopping e meu filho pediu uma lembrancinha pra professora dele de inglês, né? Ele gosta demais dessa professora de inglês, gosta muito, muito, muito mesmo, né? E eu não sei se eu vou encontrar alguma coisa pra professora, mas assim, eu vou tentar passar agora no shopping e comprar uma lembrancinha, né? Geralmente assim, gente, é um bombom, uma caixinha pequena de bombom, uma caixinha pequenininha de chocolate, né? É só uma lembrancinha mesmo, pra não passar em branco, porque ele gosta muito dessa professora. Tô chegando aqui no shopping, gente. Bom, esse shopping é enorme e é bem próximo da minha casa. Fim de tarde bonito, né, gente? Eu amo esse fim de tarde aqui, muito gostoso. Tô chegando aqui no shopping, o shopping é tudo isso daqui. A loja fica aqui, porque senão a gente já tem que andar esse shopping inteiro. E é grande, viu? Eu preciso passar no shopping, preciso fazer um depósito também no banco. É melhor entrar aqui. Pegar o que tem que pegar rapidinho e ir no banco. Olha quanta comida ali, ó. É maravilhoso. Queria um pequeno, sabe? Tem que pegar rapidinho e ir no banco. Tá com coisa relaxante. Será que eu não vou assar dessa vez? Não. 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 wszystko que eu tô tendo mais engaixada. Eu fui até o shopping. Quando eu tava muito sentada possibilitado eu percebi procommittee como eu tava sem máscara. Porque eu fui fazer um vídeo e virei a câmera pra mim, né? Levei um susto. Tão grande... Voltei pra procurar a minha máscara e não achei. Não sei aonde que ia ter ficado. Não, mas tudo bem Vou pegar essa daqui E vou voltar no shopping Falei, nossa, por que tá todo mundo me olhando? Lógico, né? Teoxa não usa máscara e quer o quê? Lógico que as pessoas usam Usam não, lógico que as pessoas olham Agora vai eu voltar novamente pro shopping Nem perceber, gente Sinceramente, eu nem percebi Que eu tava sem a máscara Só percebi aqui Quando eu cheguei na escada Eu virei a câmera Eu falei, nossa máscara Agora vem aqui Bem essa daqui Onde tá esse cara aqui Enquanto eu pedi bem mulher pra presente Mostramos as bonitas aqui, gente Muito bonita Onde é que vem, gente? Onde é que vem? Onde é que vem? Vou usar a sacola, gente, e agora vou decorar alguma coisa aqui para a professora do camp, alguma coisa simbólica mesmo, né? Vou tomar muito cuidado com o horário, gostei desse, gente, desse chocolate, bolacha de chocolate, na verdade, né? Acho que eu vou levar lá desse. Já passei nesse banco e agora já comprei a bolachinha da professora, já comprei tudo, já pedi mais coisas e agora vou embora, gente. Só faço um panzinho, vou comer. Se eu não conseguir fazer as coisas para Natal, até no dia 24, fazer um bolo, tudo, né? Eu vou pôr aqui, vou comprar minhas coisas aqui, porque é mais rápido às vezes, né? E, gente, já escureceu. Meu carro tá aqui. Já deixo aqui a cobertinha do Ken. São 5h15 agora. Nesse horário aqui é meio complicado andar aqui, né? 5h40, gente, não vai dar tempo de ir no mercado. Até eu chegar no mercado já são 5h30. E como que eu vou pegar o Ken, 5h40 se eu vou entrar no mercado às 5h30, né? Não vai dar tempo. Aqui tem uma farmácia. Do lado da farmácia tem a C. Vou passar na porta agora, vocês vão ver melhor. Aqui é onde o pessoal faz velório, né? Eu acho muito bonito o local. E aqui do lado é uma cafeteria. Aqui tem essa loja desses carros aí antigos. E aqui tem um restaurante italiano, né? O Giulia Pasta. São 5h21 e aqui tem um Family Mart, uma loja de conveniência. Eu vou passar aqui, gente. Eu vou comprar alguma coisa pra comer. Porque eu estou com muita fome. Não está dando pra segurar mais, não, né? Então é aqui mesmo que eu entro. Vou entrar aqui. Vou comprar alguma coisa pra comer. Não dá pra ficar segurando fome, não. Fingindo que tá tudo bem, não. Porque não tá nada bem. Estou com fome. Eu vou parar aqui e comprar alguma coisinha rapidinho. Peguei esses dois que quem gosta muito. Um pé, um pé, um pé, um, né? E peguei também dois frangos, tá? Dois feitos de frango empanado. Amanhã, se Deus quiser, eu faço esse frango em casa. Já estou assim, doida pra fazer esse frango já faz uns dias. Olha que delícia. Hum, já estou assim, morri de vontade de comer. Não tem lâmpada. Tem as lâmpadas do prédio. Mas você pode ver que as lâmpadas na rua mesmo não tem. Esse anjo, né? Às vezes dá receio, né? De andar nas ruas à noite, né? À pé. Eu, particularmente, não ando. Muitos falam que não tem perigo. Mas eu prefiro evitar de certo problema. Toma uma bicicleta aqui no escuro. Muitos falam que não tem perigo. A rua principal, assim, tem lâmpadas, né? Tem mais lâmpadas, né? Porque você pode ver também que esse pedaço aqui não tem. Na hora que os comércios aí fecharem tudo, fica bem escuro também, tá? Uma vez eu fui morar num apartamento que eu fiquei lá um mês. Na verdade, eu paguei o apartamento um mês, né? Gostou? Mas eu não fiquei o mesmo ano no apartamento, não, gente. Porque não dei conta. O apartamento de... Parecia um sobradinho, né? De dois andares. A cozinha e o furô ficavam embaixo, né? E em cima ficava o quarto. Bonitinho o apartamento, hein? A vaga era super boa, era bem na porta. Mas não tinha luz, gente. Quando a noite ia assim, era aquele... Eu geral, total. Aí eu mudei de lá. Aí eu vou mudar daqui porque eu não aguento mais morar aqui, não. Oi, meu amor. Oi. É gostoso, gente, isso aqui. Quando você esquenta no forno, né? Você esquenta não, você deixa assar mesmo. Vamos aproveitar e vamos comer mexerica. E o Ken dá risada, gente, porque eu gosto de mexerica com sal. Olha, gente, eu falei do suco no carro, né? Eu não deixo de fazer, de jeito nenhum. Esse é de laranja, com cenoura e gengibre. É muito gostoso. Esse daqui eu comprei pra professora, né? E lógico, eu comprei um igual pro Ken, né? Ó. Todo suga-se, mamãe. Bom dia, gente. Bom dia, porque hoje já é quarta-feira, né? Dia 22. O Ken acordou agora há pouco, né? Na verdade, acordamos... Agora são 7 e 18 da manhã. Eu acordei ele, era 6 horas da manhã, pra ver se ele tava bem, né? Se ele não tava com tontura, essas coisas. Diminuir a dose do remédio. E o medicamento também é outro, né? Era para ele ter tomado 4 e ontem à noite. Ele não tomou, tomou só 2, né? E ele tá bem, graças a Deus. Já acordou, já brincou. Já tomou o café dele da manhã. E tá bem animado. Já tomou um banhozinho rapidinho. E só agora que ele tá se trocando, né? São 7 e 20, mas ele sai de casa mesmo, umas 7 e 52, mais ou menos, né? Amanhã é o último dia dele de aula, né? Esse ano. Aí, depois é só ano que vem. Fique com Deus! Fica com Deus, gente. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. Super beijo pra vocês. E tchau, tchau, gente. Fui! Fui. Fui, comitado, gente. Está acabando com a minha cabeça. Já acabou com a minha cabeça há muito tempo essa música aí. E aí E aí Obrigado.